Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. Eu tô gravando esse vídeo pra dar uma explicação a vocês, aos meus telespectadores, aos meus seguidores no Instagram, nas redes sociais, no Facebook. Muita gente me indagando, inclusive meus colegas jornalistas, aliás, a quem eu quero pedir desculpas por não ter atendido aos pedidos de entrevista. Eu recebi bastante solicitações de entrevista pra dar a minha versão dos fatos, mas espero que vocês compreendam e eu tenho certeza que compreenderão. Então, por uma questão contratual, eu não pude conceder essas entrevistas, tá? Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra dar uma satisfação às pessoas do porquê estou afastada do SBT Brasil, o telejornal que eu apresento desde 2011. Na verdade, eu recebi uma determinação da empresa na semana passada, também fui pega de surpresa, e de que eu estaria afastada às sextas-feiras por tempo indeterminado. Portanto, eu não tenho como precisar, quando eu voltarei ou se voltarei a apresentar o SBT Brasil, nas sextas-feiras, excepcionalmente. Quero dizer a vocês que meu contrato segue com a emissora, eu continuo contratada do SBT, eu tenho um contrato que segue até setembro de 2020, portanto, mais um ano de contrato, contrato que eu pretendo seguir, que eu pretendo cumprir, como eu sempre cumpri meus contratos em 20 anos de, quase 20 anos de profissão, eu nunca descumpri nenhum contrato, nenhuma cláusula de nenhum contrato. Então, como sempre, como é do meu feitio, pretendo dar cumprimento integralmente ao meu contrato, que segue até setembro de 2020. Bom, e por enquanto é isso, Raquel Scherazade com vocês no SBT Brasil, apenas de segunda a quinta-feira, nas sextas-feiras não mais, tá? Até segunda ordem da emissora. E, resumindo, gente, resumindo, sextou mais cedo pra mim, toda quinta-feira agora sextou pra mim, né? E eu pretendo fazer um bom uso desses dias aí que eu terei de folga, tá? Então, qualquer novidade, eu falo aqui pra vocês nas minhas redes sociais. Um beijo no coração de todos. Bom fim de semana!